A Banca Comercial concedeu ao abrigo do aviso nº 10-20 do Banco Nacional de Angola, crédito à produção nacional avaliado em 542 mil milhões de quanzas para financiar 432 projetos, informou hoje o Vice-Governador do Banco Central, Rui Mingues. Falando na sessão de abertura do ciclo anual da Conferência do BNA, subordinado ao tema financiamento ao setor real, referiu que com a implementação destes projetos foram criados cerca de 36 mil postos de trabalho. Doente o encontro, que contou com dois painéis de debates, foram abordados temas como o papel e a responsabilidade dos intervenientes no processo do crédito, desafios e oportunidades e o crédito ao setor real da economia, ideias e perspectivas.